DJ LD da favelinha Meia noite nós convoca que hoje é baile de favela Tô de groque, tô de groque, tô de groque, tô de groque Cabuflada com peton de robocop Cabuflada com peton de robocop Vem cá de quatro, bota a buceta no pentão Vem cá de quatro, bota a buceta no pentão Pai roça, pai roça, pai roça, tu me roça Pai roça na minha blocada no meio, eu tô no roque Pai roça, pai roça, pai roça, tu me roça Pai roça na minha blocada no meio, eu tô no roque Passa porrada, buceta na gloca e rajada Passa porrada, buceta na gloca e rajada Passa porrada, buceta na gloca e rajada Passa nem passa nem em mim, sarra de mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passa nem em mim, sarra de mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Com a mão no joelho, tu joga pra trás Que gosta, que gosta, que gosta E em posta, a buceta no AK Que gosta, que gosta, que gosta Incesto Que gosta, que gosta Incesto Vai pinando essa burda, colocando a mão no chão Taca, 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 chuta no ladrão Taca, 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 t Vai senta na piroca de ladrão Isso, isso, ela, tronk, ela, tronk, ela, tronk Isso, ela, tronk, ela, tronk DJ, me diga a família Isso, isso, ela, tronk DJ, me diga a família E, DJ, me diga a família Ela fala isso, ela, tronk, ela, tronk Isso, ela, tronk Vem